Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia civil prendeu dois homens envolvidos na morte da universitária Raiane Caroline Pereira. A jovem que tinha 21 anos foi vítima de bala perdida em junho deste ano. Iago Moraes Matos e Otávio de Jesus Negrão foram presos em cumprimento a mandados de prisão. A polícia conseguiu chegar até os dois depois de capturar Iago em uma motocicleta roubada. Os jovens são suspeitos de matar a universitária Raiane Caroline Pereira em junho deste ano. O crime foi no Cidade de Deus, zona norte da capital. Segundo a polícia, no dia do crime, os suspeitos pretendiam matar o morador da área, que havia denunciado o tráfico de drogas no local. Raiane seguia para um evento em uma escola com familiares quando foi atingida pelos disparos. Negão foi quem foi a pessoa que estava observando na rua e avisou que Exivaldo se encontrava na rua. Com essa informação, o autor saiu da sua residência, que era próximo, e foi lá e efetuou os disparos. Em razão da distância, ele efetuou vários disparos, sendo que uma parte desses disparos acabou acertando Raiane e a mesma veio a falecer. Iago, que é envolvido com o tráfico de drogas no Cidade de Deus, foi apontado pela polícia como autor dos disparos. No dia da morte de Raiane, o alvo dos suspeitos ainda saiu baleado na perna. Os dois homens foram indiciados por homicídio e encaminhados para um presídio da capital. Parte do sistema do Tribunal de Contas do Estado ficou fora do ar por 20 dias. O TCE atribuiu o problema a uma falha cometida por dois funcionários, que agora foram afastados dos cargos. Foram mais de 20 dias sem poder consultar processos de aposentadoria, prestação de contas e outros serviços do TCE. A pane no sistema, segundo o presidente Ari Moutinho, foi resultado da falha de dois funcionários. Lamentavelmente, excesso de confiança por parte de dois servidores, excesso, acima de tudo, diria eu, excesso não, mas diria eu até falta de responsabilidade em não ter o respeito e as garantias pelos sinais dos alarmes do nosso backup. Ao todo, foram gastos R$ 33 mil para a recuperação do sistema. Desse valor, R$ 8 mil vão ser cobrados dos servidores responsáveis. É sugestão dessa presidência que seja encaminhada à corrigidoria para que ela exija o reembolso dos custos do tribunal, que a população do estado do Amazonas não pode pagar pela falta de dedicação funcional dos seus servidores. Os dois funcionários já foram afastados e substituídos, mas a dúvida que ficou foi o que fazer para evitar outra falha no sistema. Pensando nisso, o Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Prodan, criou um método de defesa em nuvem. Os sistemas críticos serão armazenados dentro dos servidores da Prodan, o backup será dentro das rotinas automáticas da Prodan. Toda a segurança é a segurança que a Prodan já proporciona há tantas décadas para o Executivo Estadual e outros órgãos de vários poderes. A previsão para que os serviços voltem a funcionar 100% é até o fim da próxima semana. E olha, quem tem direito e ainda não sacou o abono salarial tem até dezembro para fazer isso. O prazo foi prorrogado. 22 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial aqui no Amazonas. É muita gente. Isso dá um valor significativo, em torno de 15 milhões de reais. O que é bom para as pessoas que vão sacar e melhor ainda para a economia, porque é um dinheiro que se injeta na economia. Quem tem direito a receber o abono são as pessoas que trabalharam com a carteira assinada pelo menos um mês em 2015. E não pode ter recebido mais que dois salários mínimos. Além disso, precisa estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS. Um aplicativo foi lançado para tirar dúvidas e por meio dele os trabalhadores também podem consultar se tem direito ao benefício. Nós lançamos o Ministério do Trabalho, lançamos um aplicativo através da Play Store que você baixa, que tem lá abono salarial 2015. Você pode se informar através do site do próprio Ministério do Trabalho, que é o www.trabalho.gov.br e também pode se deslocar a qualquer agência da Caixa Econômica Federal. O saque pode ser feito até o dia 28 de dezembro. Se o abono não for tirado, o trabalhador perde o dinheiro. Outras informações também estão disponíveis na página www.trabalhador.gov.br. A Biblioteca Braille do Amazonas lançou três livros sobre os mitos amazônicos. As obras fazem parte do projeto Leitura Inclusiva, voltado para os deficientes visuais. Uma vida no escuro e cheia de limites. Desafios que dificultam o acesso à informação. A Arisson, de 28 anos, tem apenas 30% da visão e lembra bem das dificuldades antes de conhecer a Biblioteca Braille. A minha vida antes de vir aqui era um pouco problemática, né? Porque eu tenho problema desde nove anos. Eu estudava em escola pública normal, né? Mas, assim, com o tempo algumas pessoas já sabiam do meu problema, né? Sim, me ajudava com o planejamento na escola onde eu estudava. E foi pensando nessas pessoas que o projeto Leitura Inclusiva foi desenvolvido. Na semana passada, foram lançados três livros em braille sobre os mitos amazônicos. Os CDs, chamados de Leitura Falada, também foram disponibilizados. Esse é o nosso quarto projeto acessível esse ano, né? É um projeto muito bonito, que começou a ser idealizado a partir do momento de um nível infantil, chamado No Fundo do Rio Amazonas. E aí, quando eu percebi que eu tinha aquela coisa tão bonita na minha mão, que era o encontro de uma criança branca e uma criança índia, indígena, aí eu falei assim, poxa vida, por que eu não posso levar essa cultura popular para as pessoas com deficiência visual? Além de um acervo de mais de 5 mil livros, a biblioteca também tem estúdio de gravação, aulas de música e de informática, tudo adaptado para os deficientes visuais. A biblioteca braille é uma coisa plural. Aqui é recebido branco, negro, pobre, rico, da mesma maneira, da mesma forma. Aqui todos são tratados iguais. O tato é um dos sentidos mais usados por eles, e os dedos são fundamentais para a compreensão das histórias. Histórias como a de Luana. Mesmo com 40% da visão, ela conseguiu se formar em pedagogia e ter uma vida independente. Se não fosse a biblioteca que você ia conseguir se formar? Certamente que não, porque a maioria das pessoas que tem deficiência visual ou baixa visão recorrem a esta biblioteca por ser a única biblioteca do Estado que fornece para outros municípios obras acessíveis. Hoje, na nossa segunda matéria da série sobre o judô aqui no Amazonas, vamos mostrar como este esporte tem papel fundamental na educação de muitas crianças nas escolas aqui da capital. Uma luta que ajuda no aprendizado, na disciplina, e claro, desperta em alguns a vontade de ser um campeão. Por um instante, tudo isso parece uma grande brincadeira. Mas aqui as crianças são preparadas para a vida. O esporte, como a luta, tem papel fundamental. Aqui nesta escola, o judô existe há pelo menos nove anos dos dez de existência do colégio. O esporte é usado para desenvolver os alunos em vários aspectos. Inclusive, para os estudantes do ensino infantil, de dois a cinco anos, o judô é obrigatório, faz parte da grade curricular. Para os mais velhos, tem a escolinha. O judô vem desenvolver as habilidades motoras dos alunos, a concentração, trabalhar os limites, saber perder, saber ganhar, o respeito ao colega. Neste grupo, esses judoquinhas fazem parte da escolinha. Estão aqui porque querem. Nicolas gosta do que faz. Você gosta de fazer judô? Sim. Por que você gosta? Porque é muito legal, é educativo e eu gosto. Tão novos reconhecem o quanto evoluíram desde que entraram para o esporte. Eu percebi que eu fiquei mais atenciosa na aula. E mais concentrada. Antes, eu não conseguia me lembrar muito de coisa, principalmente história, que é muita data. E agora? E agora melhorei bastante. E aqui, se o professor fala... Eu obedeço. E é assim mesmo, organização em primeiro lugar. A mãe de Davi percebeu o melhor desempenho do filho até mesmo na escola. A partir do momento que eles começam a ter uma base melhor no judô, serem orientados, eles começam a entender que o respeito tem que ter, eles têm que saber esperar a vez deles, eles têm que saber aplicar corretamente o que eles vão fazer, que tem um começo, um meio, um fim de cada coisa que eles vão aplicar ali. Entre essas crianças, não importa muito a cor da faixa e nem o quão veteranas são no judô. O que prevalece é outra coisa. Ele traz alguns conceitos desenvolvidos com o aluno, como o respeito, como a organização, como participar de atividades coletivas, saber interagir socialmente, saber interagir com outros. Então, o esporte, ele traz esse benefício para os adolescentes, sendo muito importante a participação. Fazem parte da escolinha 11 alunos, dos mais diferentes comportamentos. Uns são mais quietos, outros nem tanto. Carlos tem só seis anos, mas uma energia. Até na hora da entrevista foi difícil parar. Mas em sala de aula, ele diz que é diferente e que chama até a atenção dos colegas. Uma forma autônoma, que todo mundo fala, nossa, o que foi isso? E aí fica todo mundo caladinho. Tão novinho, já tem a disciplina, ensinada pelo judô. Mas tem também a ficção, fantasia de quem está só no início da vida. Ele quer ser forte desse jeito aí, ó. Só com um tapinha em uma pessoa do mal, já vai sair voando com a cabeça explodida. Tem bastante energia para gastar e está aprendendo o esporte, gastando um pouquinho dessa energia e aprendendo a prestar atenção, aprendendo um pouquinho de disciplina, da autoridade, do professor. O judô tem sido um apoio e tanto para essas crianças. Tem despertado nelas a vontade interminável de praticar o esporte. É uma diferente forma de se educar, ainda que muitos não saibam qual caminho vão seguir. Porque às vezes eu quero ser outra profissão, tipo policial, médico, veterinário, arqueólogo, cientista. Um monte de profissão. Então vai decidir, né? É, ainda estou decidindo. Já outros têm um desejo de ir além. Qual é seu sonho no judô? Ser um grande campeão. Nicolás tem nos planos mais que os sonhos. Tem na ponta da língua um discurso guardado para um momento especial. Se você um dia conquistar um grande campeonato, como é que você vai chegar para o seu pai? Você vai mostrar para ele e falar o quê? Muito obrigado por tudo que você veio comigo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri